Será que eu consigo passar no exame da OAB estudando apenas 30 dias? Será que um cronograma de 30 dias é realmente eficaz? Para quem não me conhece, meu nome é Beatriz Sales, eu sou advogada, especialista em Direito do Trabalho e Direito Previdenciário. E antes de mais nada, eu já peço para que vocês curtam esse vídeo e se inscrevam no meu canal para receber mais dicas. Ah, e também não deixem de seguir lá no Instagram, tem inúmeras dicas para vocês que vão fazer a primeira e segunda fase da OAB. Bom, primeiro, a resposta é sim, o cronograma de 30 dias é eficaz. Acontece que o cronograma de 30 dias não é para todo candidato, e eu tenho que ser muito sincera para vocês, tá? Não é para qualquer tipo de candidato, tá? Porque tem muitos alunos que compram o meu curso, assim, e não tem base nenhuma, base nenhuma, gente, sério, nenhuma mesmo. E querem pegar o cronograma de 30 dias. E fica um pouco complicado eu explicar para a pessoa que, olha, com essas perguntas, às vezes, gente, eu faço algumas perguntas para saber em qual nível de estudo que você está, porque é importante que eu saiba isso, né? Para, olha, tem que fazer, tem que fazer minhas questões, olha, você tem que ler mais de 20 páginas por dia para dar tempo de você conseguir ler e reler. Em outros casos, não. Em outros casos, você só precisa ler uma vez, você consegue uma base legal para passar com mais de 45 pontos na prova. Em outros casos, não. Você precisa ler e reler. Então, em alguns casos, eu faço algumas perguntas, sim. E quando eu faço algumas perguntas e eu vejo que você não tem base nenhuma, eu não vou te recomendar o cronograma de 30 dias. Mas, Beatriz, e se eu comprei o seu curso, faltando 30 dias para a prova, e agora o que eu vou fazer? Olha, gente, sinceramente, se você não tem base nenhuma, vai ficar muito complicado, tá? Vai ficar muito complicado. Eu sou muito sincera em relação a isso, porque não adianta eu querer empurrar, empurrar curso para vocês e mentindo, né? Mentindo, falando, ah, compra o curso aí, você vai passar. Você não tem base nenhuma, mas você vai passar em 30 dias, porque não funciona dessa maneira. Olha só, quando você tem base, quando você tem teoria, você estudou direitinho ali na faculdade, você tem bastante teoria, você já tem uma base, o que você precisa aprender? Mais teoria? Talvez um pouquinho ali específica para o exame da OAB. Mas, eu preciso trabalhar com você técnica de prova, metodologia de estudo. Você não precisa ali saber a teoria do começo, né? Porque às vezes aparecem alunos para mim, gente, que não sabem coisas básicas. E eu fico muito preocupada. E quando eu vou conversar com a pessoa, a pessoa me diz assim, É, Beatriz, é que durante a faculdade eu tenho filhos, eu trabalho fora. Então, assim, eu meio que empurrar um pouquinho a faculdade com a barriga. E eu sei que é a realidade da maioria das pessoas que fazem faculdade particular. A realidade da maioria é essa, tá bom? Então, por isso que eu me preocupo às vezes e eu não indico o cronograma de 30 dias para qualquer um candidato, tá? Então, às vezes vocês podem ficar um pouquinho com raiva, mas infelizmente é assim. Mas isso não quer dizer que você que não tem base nenhuma não consiga passar com cronograma de 30 dias, tá? Isso não é uma regra, tá? Existem sim exceções, pessoas que não tem base nenhuma e conseguem passar ali, conseguem fazer 40 pontos, sim. Só que, também não vou mentir, você vai ter que estudar bastante, tá? Você vai ter que estudar bastante aí, a gente vai ter que treinar. Talvez aí eu indique para você oito matérias. A gente esqueça um pouquinho matéria satélite. O que é matéria satélite, Beatriz? Se você está ali fazendo sempre 38, 39 pontos no simulado, eu indico que você faça, que você estude uma matéria satélite aos sábados. O que seria matéria satélite? É uma matéria que caem apenas duas questões. Uma matéria que não tem tanta complexidade, assim, por exemplo, como defesa do consumidor, tá? Então, eu indico que você introduza essa matéria, estuda essa matéria aos sábados. Mas, para você que não tem base nenhuma e quer fazer o cronograma de 30 dias, são só oito matérias. E eu vou forçar bastante para dar tempo ali de você ler e tentar reler alguns pontos das minhas matérias, né? Que estão no curso, tá? Para você conseguir passar, para você não se decepcionar, né? Porque é muito complicado, às vezes você está fazendo uma prova pela primeira vez. Você se decepciona e, nessa decepção, você acaba travando na próxima prova. Então, é por isso que eu falo para vocês a importância que você se autoavaliar. Olha, qual aluno que eu fui na faculdade? Eu tinha tempo de fazer todos os trabalhos, de estudar para a prova, de estudar ali matérias extracurriculares. Mas, como que eu levei a faculdade? Será que eu não preciso de mais tempo para passar no exame? Será que eu não preciso de 60 dias para passar no exame? A minha preparação foi em 60 dias. Eu levei a faculdade a sério, sim. Só que eu não comprei nenhum cursinho. Eu fui sozinha e na sorte. Então, eu tive que criar a minha metodologia de estudo. E no meu primeiro mês de estudo, foi um mês de erros, né? Foi um mês para eu realmente aprender o que eu estava fazendo certo e o que eu estava fazendo errado. No primeiro mês, eu fiz tudo errado. Eu queria estudar 15 matérias. Já no segundo mês, eu estudei somente 8 matérias e consegui passar. Então, se você for avaliar, eu estudei por um mês, né? Só que qual foi o mês mais importante? Qual o mês mais significativo? O mês de acerto ou o mês de erros? Vocês podem pensar que foi o mês que eu acertei, mas não. Foi o mês que eu errei. Foi o mês mais importante para mim. Porque nós aprendemos com os nossos erros, não com os nossos acertos. Infelizmente, né? Então, se você não fez uma faculdade tão legal, pense na possibilidade de estudar por 60 dias, tá bom? Porque aí, sim, você consegue ter tempo de ler e reler a matéria. É claro, se você levar, né? Por exemplo, estou pedindo para você comprar meu curso. Você pode comprar curso aí de qualquer professor. Mas se você fizer o meu curso, por exemplo, dá tempo de você ler e reler toda a matéria e passar na prova, assim. Sem que ter que reprovar antes, gente. O problema todo é reprovar antes. Porque depois da reprovação, vocês ficam muito desanimados. Aí, nossa, para retomar essa vontade de começar a estudar de novo é muito complicado, gente. Às vezes, alguns alunos vêm de cursinhos ou vêm de estudos, assim. Principalmente para a segunda fase. Alunos que reprovaram em outros cursos. E, assim, para motivar vocês de novo é muito difícil. Então, estude corretamente, tá? Para tentar aí passar de primeira. É isso. Se vocês gostaram desse vídeo, curtam, se inscrevam no meu canal. Lá no meu Instagram tem inúmeras, inúmeras dicas para você que quer fazer o exame da ordem. E é isso.